Música Oi Rê, o Nado me falou que duvida que você consegue Consigo o que? Nada não, Renata Fala, garoto Ah, tudo bem, eu duvido que você consiga pegar uma maçã ali naquela árvore ali atrás É claro que eu consigo E alá, também duvido Pode ir duvidando, eu consigo pegar e não preciso provar nada pra vocês, seus moleques Ah é? Então se você pegar uma maçã lá em cima, a gente vai te dar cinco pirulitos Então pode deixar que eu já ganhei Música Minha filha, onde é que você conseguiu esses pirulitos? O Nando e o Marquinhos me deram porque eu peguei uma maçã pra eles Coitado, eles estão querendo ver sua calcinha Aê Rê, quer ganhar das pirulitos hoje? Oba, eu quero Ah, então você tem que pegar duas maçãs pra gente hoje, hein? Pode deixar Filha, de quem você ganhou mais pirulitos? Horas mãe, eu ganhei do Nando e do Marquinhos de novo Ah tá, eu tô te avisando que eles querem ver a sua calcinha Olha só, Rê, hoje nós trouxemos 15 pirulitos, você é boa em matemática mesmo, né? Claro que sou, Obinho, hoje eu tenho que pegar três maçãs pra vocês Minha filha, mais pirulitos? Eu já não te avisei que eles não querem maçãs, eles querem a tua calcinha Eu fui esperto dessa vez, mãe, eu tinha a calcinha antes Ai meu Deus Olha lá, Nando, lá vem a Renata Oi meninos, tudo bem? Querem mais maçãs hoje? Ah, é claro, e hoje nós vamos te dar 20 pirulitos Que legal, espera aí, eu vou chamar meu pai pra pegá-las pra vocês O quê? O pai Ih, ferrou, Nando, corre que o pai dela tá vindo, meu irmão Corre, 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 corre E aí, gostou do vídeo? Não saiba daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau! Tchau!